Fala pessoal, é bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou estar removendo o tanque da minha moto. Se você tiver o mesmo modelo que é uma Honda Hornet, modelo com ABS, ou até mesmo o modelo sem ser com ABS, vai ser muito tranquilo para você seguir. Caso você tenha uma outra moto, esse vídeo te dá uma boa indicação do que tem que ser feito, mas o ideal seria você também ter o manual da sua moto em específico para acompanhar junto com esse vídeo. Caso contrário, basta utilizar um pouco de bom senso e eu acho que você consegue fazer isso. Não é um vídeo em si de manutenção, mas mostra para você uma operação intermediária que é muito útil de se saber. Algumas dicas gerais que eu dou que você pode aplicar nesse vídeo é o seguinte. Desconecte o cabo preto, o cabo negativo da sua bateria, sempre que você estiver trabalhando com a moto aberta, que estiver em contato perto da bateria, com os fios. Para te ajudar, acho que é interessante colocar a moto no cavalete, seja o cavalete que já vem na sua moto central, mas isso que mantém a moto completamente na vertical, ou se você não tiver um na moto, você pode comprar um para te auxiliar nessa operação. Acho que é sempre bom fazer isso. Outra coisa muito importante que eu vou estar fazendo a todo momento na medida desse vídeo, à medida que eu removo um parafuso ou uma porca, uma arruela de um certo local, sempre que possível, eu imediatamente recoloco ele. Isso quer dizer, eu removo a parte que eu preciso, mas logo em seguida eu coloco o parafuso na mesma posição. Isso é para garantir que eu não me perco com qual parafuso deve ir em qual lugar, qual porca deve ir em qual lugar e por aí adiante. Finalmente, esse é um ótimo momento para você fazer uma limpeza dos componentes que normalmente estão escondidos na sua moto. Então, antes de você colocar o tanque novamente, dá uma geral. Veja que todas as peças que você agora tem acesso estão em boas condições. É sempre bom fazer isso, já que você está com o tanque aberto. Sem mais enrolação, vamos começar. Agora eu vou desconectar o cabo negativo da bateria. Coloque a moto fixada em um cavalete para ter certeza que ela está totalmente na vertical. Eu vou começar removendo dois parafusos que fixam o tanque ao quadro da moto, que ficam bem aqui na frente. Chave de boca número oito. Atenção que junto com o parafuso vai sair também uma ruela. Próximo, eu vou levantar o tanque. Uma coisa que você vai notar, assim que você levantar o tanque, do lado esquerdo vai ter um cabo conectado no quadro da moto. E é esse parafuso que a gente vai tirar agora, para poder desconectar o tanque do quadro. Chave de boca número dez. Por agora eu vou apenas colocar um toquinho de madeira entre o quadro e o tanque para mantê-lo erguido. Agora tire a tampa lateral de ambos os lados. Aqui embaixo tem tipo uma presilha, mas só puxa com o jeito que você vai conseguir tirar. Agora aqui perto da bateria, eu vou tirar esses dois parafusos. Você vai precisar de uma chave de boca número doze. E agora eu simplesmente movo essa parte aqui para trás. Eu tenho aqui tipo uma presilha aqui, que eu vou colocar só para manter isso aqui no local certo. Do lado esquerdo da moto, agora eu vou desconectar dois fios. Um que é o da bomba de gasolina e outro que é o de sensor de inclinação da moto. Agora eu vou aproximar aqui com a câmera para você dar uma olhada boa no que eu estou falando. Então agora aqui, esse aqui é o lado esquerdo da moto e a frente da moto está para aquele lado. Esse aqui é um dos fios que eu quero desconectar. E o outro... E o outro é esse aqui. Agora para te dar uma boa visão, a gente vai passar para o outro lado. Então agora você está tendo uma visão dentro do tanque, pela parte de baixo. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar exatamente onde que a gente vai mexer agora. Então a parte que eu vou estar tocando é essa aqui. Esse aqui é o dispositivo que está liberando a gasolina para ir para dentro do motor. Essa é a conexão. Primeiro de tudo, eu vou colocar um pano bem embaixo aqui. Você pode esperar que um pouco de gasolina vai cair. Eu vou colocar um pano. Na verdade eu vou até colocar um outro. Primeira coisa que eu vou fazer, você vai ver que tem uma borrachinha preta aqui. Eu vou puxar essa borrachinha para cima. Agora a intenção é o seguinte. Essa parte verdinha aqui, é tipo uma presilha. Você vai apertar de ambos os lados. Desse lado e do outro lado. Tinha uma presilha borboleta. Você aperta e ela vai desconectar dessa parte preta. Então é isso que a gente tem que fazer agora. E na mangueira que eu tirei, eu vou colocar um pedacinho de papel higiênico só para não vazar nenhuma gasolina. Agora aqui, você está tendo uma visão da parte de trás da moto, está naquela direção e por baixo do tanque. Essa aqui é a mangueira que a gente acabou de desconectar lá de dentro. E do lado, tem essas duas mangueiras aqui. Então se você estiver sentado na moto, do lado direito, vão ter essas duas mangueiras que você tem que desconectar. Apenas puxe elas com cuidado. Está aqui a primeira. Agora a segunda, que fica aqui. Está aqui a segunda. Ambas desconectadas. Agora a gente vai voltar para o lado esquerdo da moto e desconectar o último parafuso que está prendendo o tanque ao quadro. Esse parafuso fica bem aqui. Uma chave de boca número 10. Agora que eu soltei o parafuso, antes de realmente removê-lo, já se prepare para ter um lugar para colocar o tanque. Porque depois desse parafuso, o tanque está completamente livre do quadro. E também tem algum pano com você, caso a gasolina comece a vazar. Então beleza, praticamente agora é só para dar uma visão melhor. Esse aqui foi o pino que eu tirei, que estava conectado em ambos os lados. E aqui, o tanque removido. Praticamente é isso. Removemos aqui o tanque. Uma operação que me levou mais ou menos 15 minutos para fazer. Como sempre, se você gostou, peço mais uma vez que você deixe o seu like, comentário e se inscreva para receber vídeos futuros. E te vejo até no próximo vídeo aqui do canal. Até mais.